Música Muito bem, já estamos de volta e chegou a hora de mais um sorteio no Gazeta Alerta. Então você que comprou acima de 30 reais das lojas Recol Farma, PagPol, Coquei Magazine, Barrica Verde, Postos Floresta e Líder, trancheu o cupom e depositou na urna, já está concorrendo. Lembrando que são sorteios de mil reais todos os dias, né? Você já pega o cartão, o cartão Mastecar com mil pilas, com mil reais. Mauro e Cleio, vem cá. Mauro e Cleio é o coordenador do AcreClub, tudo bem? Tudo ótimo. Hoje é sexta-feira, meu. Sexta-feira. Graças a Deus. Amém. Quem não gosta de uma sexta-feira, bom sujeito não é, né? Com certeza. Eu sempre digo isso. Vamos lá? Quem vai ganhar hoje, hein? Música A produção disse eu, lá. Vamos lá, vamos lá, tira. Vamos lá. Abre aí. Abre. Muito bem. Esse aqui eu não vou pegar, vou pegar o que está aqui dentro. Pega o que está aqui dentro. Deixa eu ver. Muito bem. Peguei um. Fecha de novo. Música Verifica se está correto o preenchimento, Mauro e Cleio. Música Mauro e Cleio. Tome ok, documento de identidade ok. Dado de nascimento. Preencheu o local onde comprou. Tudo certo. Tudo certo? Tudo bem? Tudo ok. Dizendo para você o seguinte, o chalê. Fecha aqui, Lígia Gomes. Olha, você quando ganha, você recebe um cartão desse. É um cartão Mastercard. Está de cabeça para baixo, Jacaré. Um cartão Mastercard. Nele vem mil reais. Você compra o que quiser. Compre o que quiser. Não é obrigado comprar nas lojas que participam do Acre Clube, não. Não é obrigado, não. Acontece que para você, não é concorrer, tem que comprar nessas lojas, tá bom? Do Acre, que participam do Acre Clube. Tá bom? Está aqui o cartão. O nome dele, do camarada aqui, é o quê? Pedro, né? É isso? Pedro. Pedro W. Silva. Segura aí. Quem ganhou, hein? Deixa eu ver. Música Eu acho que é Irassema. Irassema. Eu acho que é Silva de Souza. Irassema, Silva de Souza. Endereço. Judia. Bora na Judia, Dona Irassema. Casa 203. Olha só. Eu vou dar uma checada aqui. Espera aí. Espera aí. Agora, Lígia Gomes. Vamos lá. Fecha. Fecha. Está aí. Dona Irassema Silva de Souza. Dona Irassema, a senhora ganhou mil reais no cartão de crédito Mastecar, não é? Nessa promoção do Acre Clube, tá bom? Pessoal do Acre Clube, Dona Irassema, vai entrar em contrato com a senhora. A senhora que mora aí na Judia, né? Hoje é sexta, graças a Deus. Amanhã é sábado, dia de descanso, domingo também. Segunda-feira? Três sorteios. Três sorteios. Olha só, hein? O sorteio de sábado que ninguém faz, domingo ninguém faz. Então, na segunda a gente faz o sorteio de sábado, domingo e segunda, não é, Mário Clube? Correto. Então, Mário Clube, você tem três chances para ganhar. Com certeza. Aproveitar o sábado e domingo e fazer as compras. Fazer as compras. Comprar onde, hein? Comprar onde? Vamos lá. Barriga Verde, Recall Farma, Supermercado Pague Pouco, Poço Líder Floresta e Ok Magazine. Muito bem. Coloca na tela aí, produção. Coloca na tela e dá uma congelada. Coloca na tela e dá uma congelada das empresas que participam do Acre Clube. Vai em frente. Vai em frente. Eu quero ver, porque dá para congelar. A gente vê direitinho. Não é não? A gente vê direito. A gente vê de bacana. Muito bem. Muito bem. Então, segunda-feira tem três sorteios. Três sorteios. Quem ganhou hoje foi a Dona Iracema. Já posso ir embora? Já, produção? Já posso ir embora. Mário Clube. Obrigado. Bom final de semana. Obrigado por ter vindo. Bom final de semana e juízo, hein? Com certeza. Juízo que é final de semana. É puxado. Vamos embora. Um abraço, minha gente. Até segunda-feira, se Deus quiser. Até. Tchau. 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 Tchau.